Olá, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração do Salmo 86, que é a oração forte e poderosa para todos os que estão aflitos e sem paz. Mas talvez você seja essa pessoa que tem andado muito aflita, seu coração não tem paz, você não dorme, você passa o dia todo preocupado, preocupada, sem saber o que fazer. E se você não tem paz dentro de você, você não pensa direito e você não consegue encontrar a solução para os problemas. Por isso que esse Salmo vai te ajudar. Você pode escrever aqui nos comentários do canal os seus problemas, o que você quer que nós venhamos orar por você, aquilo que tem tirado a sua paz. Se você está aqui e não é um inscrito, não é uma inscrita, aproveite para se inscrever agora aqui no canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Açone também o sininho, todas as notificações para você ser avisado, avisada, quando nós estivermos aqui orando. E querendo mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e depois compartilhe essa oração. Vamos orar então. Fica comigo até o final. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, Pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, escuta, Senhor, a minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, exclamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor. E glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Deus, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração. E glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. E me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim. E um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e bondoso. Tardinho em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo. E salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergoem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Senhor nosso Deus e Pai amado, é no nome de Jesus que agora estamos aqui para realizar a oração do Salmo 86. A oração forte, poderosa, de poder, para todos os que estão aflitos e sem paz. Para todos os que estão desesperados. Procurando uma solução para os seus problemas. São muitas as pessoas que, devido a sua aflição, não conseguem dormir, não conseguem descansar, não conseguem repousar. São muitas as pessoas que estão envelhecendo rápido, antes do tempo. Devido a tanta dor de cabeça que elas estão tendo na vida, meu Pai. Devido a tantos problemas, tantas aflições e angústias que elas estão passando. Mas nós estamos aqui, meu Pai. Com essa oração do Salmo 86. E eu peço a ti. Estende a tua mão. E ajuda essa pessoa que está agora ouvindo essa oração. Tira ela desse fundo do poço. Tira ela dessa situação. Tira ela, meu Pai, dessa escuridão que ela está vivendo, Jesus. E dá a solução para essa pessoa. Dá, meu Deus, a solução para essa pessoa que não tem paz. Traga a paz para dentro do coração dela. Traga a paz para dentro da casa dela. Traga, meu Deus, a paz para a vida dessa pessoa. O Senhor sabe muito bem o que está se passando com ela. O Senhor sabe exatamente tudo o que ela está enfrentando. Então, Senhor Jesus, ajuda ela. Ajuda esse que está aflito e sem paz. Aqui está escrito nos comentários, meu Senhor. Os pedidos de oração, os pedidos de oração, os problemas. Então, venha alcançar essas pessoas. E venha dar a solução para esses que estão passando pelos problemas. Meu Deus, meu Pai amado, meu Senhor querido. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco nas Tuas mãos a vida dessa pessoa. E essa aflição vai passar. E a paz, a paz que vem do alto, a paz que o mundo não pode dar. A paz que só vem do Senhor. O Senhor irá repousar na vida dessa pessoa. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho a certeza de que Deus está do seu lado. E de que Deus está abençoando você. Através dessa oração que fizemos agora com esse salmo. Se você está aqui e não se inscreveu ainda no canal. Não saia daqui sem se inscrever. Clica no botão abaixo do vídeo e inscreve-se. É muito importante para você não perder nenhuma oração do canal. Acione também o sininho. Todas as notificações. Assim, você será avisado, avisada, quando estivermos aqui orando. E querendo mostrar a sua gratidão. Você dá o seu like e compartilhe essa oração. Eu vou ficando por aqui. Vão aparecer mais orações agora aqui na tela. E em breve eu estarei de volta com mais um salmo de poder. Deus abençoe você e também a sua família.